Feliz dia das mães, eu estou passando aqui hoje para desejar um domingo abençoado, um domingo repleto de alegria. Eu queria hoje levar uma flor para cada uma de vocês, desejar um feliz dia das mães em forma especial, mas eu quero lembrar que hoje vocês são as flores mais lindas que poderiam ser vistas, que vocês tenham o maior brilho que poderia ser visto no dia de hoje. Eu quero agradecer a Valkyria pelo Antônio, eu quero agradecer a Vó Teodora pelo Gabriel, eu quero agradecer a Maria Aparecida pelo Gustavo, eu quero agradecer a Lara pelo Heitor, eu quero agradecer a Daniela pela Júlia, eu quero agradecer a Mariana pela Morgana, eu quero agradecer a Iris Lenha pelo Paulo Vitor, eu quero agradecer a Amanda pela Valentina Pinheiro, eu quero agradecer a Michele pela Valentina Miranda e eu quero agradecer a Sueli pela Valentina Gonçalves e eu quero agradecer a Ana Flávia pela Sofia. E eu quero desejar a vocês um dia das mães repleto de tudo que Deus tem de melhor na Terra para vocês. Eu rogo a Deus que hoje seja um dia maravilhoso e que todas as palavras de bênção que você declarar sobre o seu filho, que tenha declarado nesse tempo, que venha a se concretizar. Feliz Dia das Mães, um beijo, tudo de bom para vocês e eu estou morrendo de saudade. Tchau!